Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar quais foram os meus perfumes favoritos do verão 2016. Aqueles dias bem quentes que você não estava nem querendo sair de casa para enfrentar o calor. Quais foram os perfumes que sobreviveram a esse caos? Vou mostrar para vocês. Bom, primeiro que eu vou comentar, vocês já sabem, eu já falei aqui da minha paixão pelo CK1 da Calvin Klein. É um perfume que eu uso o ano inteiro, independente da estação do ano, é um perfume favorito da vida. Mas nesse verão eu usei muito as versões Summer do CK1, a versão 2014 e a versão 2015. Bom, a 2014 é um verdadeiro coquetel de frutas, sabe? Eu imagino assim, você à beira da piscina, bem fresca, na sombra, aquela brisa e você tomando um coquetel bem refrescante com abacaxi, com laranja, com frutas amarelas. Uma delícia, gente. Nossa, como ele é tônico e refrescante e assim, revitalizante. Parece que ele te hidrata, né? De dentro para fora. Uma delícia mesmo. Foi um favorito do verão. E a outra versão é a de 2015. Essa, ela tem uma pegada mais efervescente. Ela lembra muito um drink com água com gás, sabe? Quando você abre a água com gás e vem aquelas borbulhas assim, ele dá essa mesma sensação quando você passa, sabe? Refresca, hidrata, mas tem essa sensação efervescente. Menos doce que o outro, tá? Bem compartilhável. Vi vídeos de vários garotos, né? Fazendo resenha sobre ele. E é uma delícia. Usei muito no ambiente de trabalho. Usei no dia a dia. Muito, muito bom mesmo. Estou economizando porque essas versões são edição ilimitada, né? Não vai ter mais. Então, eu tenho dó de usar muito, né? Mas foram, essa família aqui, os três, eu usei muito nesse verão. Foram favoritos. Outro parzinho que eu amei usar nesse verão, eu já falei do Aqua de Parma aqui, né? Em vídeos anteriores. E esse ano, no verão, eu aproveitei bastante o Aqua de Parma Bergamoto de Calabria. Gente do céu, que delícia de fragrância. E eu estou apaixonada por essa linha da Aqua de Parma. Estou querendo todos. Tenho mais um que depois eu vou fazer resenha. São maravilhosos. E essa fragrância é muito refrescante. É um cítrico, nada doce. Bem energizante, bem tônico mesmo, para acordar para a vida. Ótimo. Maravilhoso. Para quem ama cítricos, ótima dica. Então, assim, ele tem uma pegada mais frutal. Esse daqui, ele tem uma saída mais de alecrim, com lavanda, né? Mais herbal. Esse daqui, até pelo nome, né? Bergamoto de Calabria. Bem frutal, mas muito refrescante. Nada doce. Super fresco para o verão. Uma delícia. Um outro que também eu adoro a versão clássica, mas essa versão Low, que é o Nina Hit, Low de Nina, né? Nina Low. Ai, gente. Olha só se eu não usei. Eu usei muito essa fragrância. Super refrescante. Ele tem aquele toque de maçã da versão original, mas é uma maçã verde. Bem, assim, refrescante. Até agora na boca. Bem refrescante, para matar a sede. Eu usei assim em várias ocasiões. Refresca. É um doce muito gentil, agradável, mas assim, que mata a sede do corpo e da alma. Muito gostoso. É o segundo frasco que eu tenho dessa versão. É a minha preferida da família. E para o verão é sensacional. Tem um toque mais cítrico na saída, porque tem bergamota, tem tangerina também. Mas tem aquele DNA da linha Nina, né? Com aquele toque de maçã maravilhoso, delicioso. Então, foi super favorito do verão também. Próximo parzinho também da família. Já falei várias vezes sobre eles, né? A minha paixão por essa família Infusion de Íris da Prada. E esse ano eu comprei a versão que eu queria, que era masculina, né? Infusion de Home. E a EDT. Foram as que eu mais usei nesse verão. Gente, eu fiquei sabendo que essa linha vai ser descontinuada. Minha irmã também estava fora do país. Foi em uma perfumaria e recebeu a mesma informação. Eu acho que eles vão tirar de linha. Quem é apaixonado assim como eu, eu recomendo já fazer os seus backups. Porque é um crime tirar essa linha, viu gente? Eu acho ela tão fantástica, tão elegante. Você pode estar num calor de 40 graus. Você vai se sentir perfumado, sequinho, limpinho. Porque essas fragrâncias são maravilhosas. Todos dessa linha eu amo. Já tive, tem o outro que é o Lowe também. Lowe de Íris. Tem o EDT. Esse masculino e já tive o EDP. Todos eles são maravilhosos. E esses dois foram favoritos. No caso do masculino, já ouvi muita gente falar que lembra o Mamãe Bebê da Natura. Olha, lembra sim. Mas um bebê assim, milionário. Um Mamãe Bebê que ganhou na loteria, né? Porque ele elevado assim, a elegância ao extremo, né? Muito delicioso, gente. Pra homens e pra mulheres. Eu acho que é uma fragrância magnífica. Tem aquele ar atalcadinho, né? Da família. Mas ele é muito confortável. Ele não incomoda. Mesmo se você exagerar um pouquinho. Que é uma dó, né? Porque a gente tem até pena de usar muito uma fragrância dessa. Mas ele não vai incomodar. É muito maravilhoso mesmo. Eu recomendo. Então, os dois foram favoritos também desse verão. O próximo. Olha, eu comprei esse perfume. É, ouvi uma resenha falando sobre ele, né? Sobre a delicadeza dele, né? E a embalagem dele já é uma doçura, né, gente? Olha essa florzinha. Que delicadeza de embalagem, né? A embalagem já inspira delicadeza. E que fragrância deliciosa, olha. Eu acho que eu vou ter que comprar um grande, porque logo ele vai acabar. É um floral feminino muito fresco, muito confortável. Cheirinho de banho tomado. E ele me lembrou muito uma fragrância que eu amava de paixão na década de 90. Que é o aqua de joia feminino. Não o aqua de joia, né? Que agora a Armani tá promovendo o mercado. Esse daqui não. É aquela fragrância clássica que saiu de linha. Eu ainda consegui um, é, um ainda, né? Mas esse daqui não é mais fabricado, tá? Ele já saiu de linha faz tempo. E ele lembrou muito. Eu usei muito esse perfume na década de 90. E ele me traz essa sensação mesmo de frescor, de banho. De, olha, de passeio no bosque com vestido esvoaçante. Os cabelos ao vento, sabe? Essa sensação deliciosa de liberdade. Que delícia, gente. Ótimo, ótimo perfume pra usar à noite, de dia. Eu acho que lugares que mereçam, sabe? Porque ele é, eu gosto muito, tá? É um perfume pra pessoas, assim, que gostam de florais femininos. Essa pegada romântica, fresca. Vão gostar, com certeza. O próximo, olha, eu não dava nada, viu? Pra essa versão aqui do 212 da Carolina Herrera. Só que é a versão Body Spray. Mas eu comprei numa promoção, achei interessante. Eu gosto da versão clássica, né? Do 212. Então, eu resolvi comprar essa. Olha, gente. Me surpreendeu tão bem essa fragrância. Por quê? Porque ele tem esse formato que parece um desodorante. Olha só. Ele é um spray. Então, você pode passar no corpo. Ele é geladinho. Então, pra aqueles dias que você acorda de manhã, toma banho. Tem que ir trabalhar, mas logo você acaba de tomar banho, você já tá suando de tanto calor. Esse daqui foi a minha salvação, gente. Porque esse geladinho dele é uma delícia, sabe? Ele te dá uma disposição e parece que protege você o dia inteiro. Gostei muito. Uma versão mais cítrica do 212. E mais geladinha também. Adorei. Bom, por último, eu vou mostrar aqui de perfume, né? Ainda tem mais dois. Esse daqui eu adquiri recentemente, mas eu gostei tanto da proposta dele. Esse é um lançamento da Dona Karan, New York. Ele chama... Delicious. Vou falar aqui o nome certinho pra vocês, olha. É tão... É mais complicadinho. Espera aí que eu tenha aqui anotado, ó. Dona Karan, Delicious Delights Fruit Roach. Vocês estão vendo isso? O que que é isso? É sorvete. Exatamente. Sorvete de frutas vermelhas. Gente, e essa fragrância? Quando eu provei na loja, eu vou espirrar ela agora aqui. Na hora, na hora que você sente essa fragrância, você lembra de um sorvete imediatamente. Eu não sei como é que eles conseguiram transferir o geladinho do sorvete, aquela cremosidade, aquela textura do sorvete de massa. Não tô falando picolá, não. Sorvete de massa para um perfume. Isso daqui é absolutamente maravilhoso. E isso fica na pele. Então, imagina você aquele cheirinho de sorvete. Quando você tá degustando um bom sorvete cremoso em forma de perfume. Sim. Que lançamento espetacular. Eu não sou muito fã de fragrâncias doces, já falei aqui várias vezes, mas eu confesso que eu fiquei apaixonada por essa proposta. Porque ele não é enjoativo. Ele é muito refrescante. Você sente a refrescância, você sente aquela textura mesmo, né? De tá saboreando um sorvete geladinho, quando você borrifa esse perfume na pele. Que delícia! Eu acho que é uma edição limitada. Então, enfim, se vocês acham interessante a ideia e tem interesse, eu recomendo correrem. Porque eu acho que logo, logo já não vai ter mais, viu? Que delícia mesmo! Geladíssima! E o último que eu vou indicar é esse perfume nacional da Natura Amis. É a versão laranjinha, né? Porque tem o rosinha. Esse daqui é a colônia, desodorante colônia frutal. E essa versão aqui é a laranjinha. O outro, ele é mais docinho. Então, essa versão é bem... Ela tem um toque adocicado também, mas ela é bem cítrica, sabe? Então, eu vou falar pra vocês quando eu usei ela. Com quem eu usei pra justificar bem. Então, ele tem um cheirinho assim de frutas cítricas. Maravilhoso, sabe? Gente, vocês não sabem. Tem um gavião parado aqui na minha... Eu tô até... Eu tô até suando. Eu acho que eles vão pegar... Eu vou dar uma pausa, porque eu vou espantar essa ave de rapina. Que ela vai querer pegar os passarinhos da minha horta. Só um minutinho. Segurem aí. Se eu contar, ninguém acredita. Mas vocês acreditam que apareceu um gavião aqui na minha frente? Ele queria tocar os passarinhos que ficam aqui na horta. E eu fui obrigada a interromper o nosso vídeo. Pra salvar a população que vive aqui na minha horta, viu gente? Bom, continuando. Então, essa é a fragrância aqui da Natura. Uma fragrância juvenil. Mas eu gostei muito de usar. Usava, assim, pra ficar em casa, depois do banho, pra dormir. Bem gostoso. Porque ele tem um toque também frutal, mais cítrico. Tá? Diferente da versão rosinha, que é mais adocicado. Então, eu gostei muito de usar essa fragrância também. Foi um favorito de verão. E por último. Inclusive, eu usei muito em companhia com essa fragrância. Foram dois produtinhos que não são perfumes, mas eu resolvi mostrar pra vocês porque eu fiquei, assim, apaixonada por essa proposta aqui da The Body Shop, né? Que foi dessa linha Clementine. Clementine, gente. E até tem o nome oriental também. Satsuma, tá? Que é uma tangerina, daquela tangerina bem docinha, com a casca bem dura, assim, mas bem laranjinha mesmo, sabe? E aí, olha só. Eu comprei o esfoliante corporal. Tá quase acabando porque eu devorei isso daqui no banho. A coisa mais deliciosa fica no chuveiro. E esse aqui, vou contar pra vocês. Esse daqui é um hidratante, que eles chamam, né? Só que é sorbê. Sorbê, ó. Acho que dá pra ver. Body sorbê. Como é que funciona isso? A menina da loja que me deu a dica. Aqueles dias de calor intenso que estavam, eu antes de entrar no banho, eu deixava ele na geladeira. Na geladeira. E aí, tomava o meu banho normalmente. Aí, após um banho, quando eu iria hidratar a pele, eu usava ele. Meninos e meninas. Ele tem a textura daquele sorbê mesmo. Aquele sorbê de frutas. Delicioso na pele. Ai, que sensação maravilhosa, gente. Vocês não têm noção. Eu adorei essa proposta. Tanto que eu comprei também o de morango. Que eu ainda não usei. Tá lá fechadinho esse daqui, que eu já tô usando. E esse sorbê aqui, com qualquer fragrância. Inclusive, essa de sorvete, né? Da dona Karam. Faz um efeito tão gostoso na pele. Além de refrescar, né? Um próprio hidratante geladinho. Que parece que você tá passando um sorvetinho mesmo na pele. E deixa uma fragrância tão gostosa, tão refrescante. Olha, que experiência. É uma experiência isso. Eu convido a todos. Também acho que eles são limitada. Então, quem se interessar, eu recomendo que... Por favor, vão lá na The Body Shop. Porque tava até em promoção, viu? Achei uma excelente ideia da parte deles. Muito refrescante também. Bom, pessoal. Então, esses foram os meus geladinhos. Os meus geladinhos cheirosos de 2016. Do verão 2016. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa semana, eu ainda vou trazer uma surpresa pra vocês. Logo, vocês vão ver um vídeo bem curtinho. Mas que é uma surpresa bem legal. Eu desejo uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima.